Olha, era um final de semana de muita festa, dia 30 de novembro, e era a festa na emissora em que a gente trabalhava. A gente foi pra uma festa e lá o meu irmão foi deixar uma amiga e quando ele retornava, um carro acertou ele em cheio. Fiquei ali, com o corpo do meu irmão no chão, e nesse dia o meu irmão não voltou pra casa. Não deixe que a próxima história seja sua. Respeito ou morte, você é quem decide. Coordenadoria de Trânsito. Prefeitura de Itaituba.